Fala guitarristas e não guitarristas, eu sou Daniel Alves, hoje eu vou fazer aqui o vlog 3 do Guarujá Nosso último dia aqui, a gente vai embora de tarde, então já se inscreve no canal, deixa seu like Coloca um comentário aí se você já viu os outros dois vídeos Tem dois vídeos aí de vlog antes desse, que a gente aproveitou bastante aqui a praia Teve também aí a decolagem do helicóptero da polícia militar E hoje a gente vai aproveitar mais o prêmio aqui, a piscina Vamos ver aí se a gente consegue jogar sinuca, que hoje a gente não jogou E na piscina aqui, já tá com horário marcado, já é 11 horas E nós marcamos às 11, a gente já vai descer e vai aproveitar lá Vamos ver se a gente consegue ficar mais de uma hora Porque todo mundo aqui tá todo queimado, ninguém quer saber de praia E eu já passei aqui protetor solar, não sei se tá dando pra perceber aí, mas acho que não Mas ficou tardendo aqui atrás E é isso aí, vamos lá Já descemos aqui, o trabalho mentalinho de boa Estão sentados A piscina tá aqui Não vou mostrar muito pra mim, bastante gente aqui Na piscina, então Embaçado eu mostrar, mas Depois se tiver um pouco mais vazio, eu mostro legal pra vocês Vou dar uma entrada aqui Já dei um mergulho aqui, a piscina tá muito boa Vou tentar gravar aqui na foto Pra vocês, porque não tem ninguém Tá bem legal aqui A água, a piscina aqui não é tão cunda Ela Ela só tem, acho que um metro Isso é o que eu acho, né galera Eu tenho certeza Mas tá muito bom Deu vontade Tem uma piscina No condomínio, né Porque no meu condomínio não tem piscina Lá só tem uma quadrinha pequena Aqui tem uma quadra bem grande, muito grande Tá, acho que umas seis da nossa Seis ou quatro, não sei E aqui tem churrasqueira também Aí tem piscina de criança E piscina de adulto Tem umas outras pessoas lá pra frente Só que aí eu vou mostrar só aqui por enquanto Se eles saírem depois eu mostro mais pra vocês Vocês também estão ouvindo aí Muito bom, tô aqui só na bordinha Me apoiando aqui Aqui ó, eu tô de joelho Tô ajoelhado Por isso eu acho que tem um metro Eu tenho em 76 Tô de joelho aqui, tá dando no pescoço Eu tenho um metro, eu tenho menos de um metro Eu tô de joelho Eu tô de joelho Eu tô de joelho Dia 3, menina e pescada, corre no canhão, corre bem a pouco, 6 segundos e ficou na metade. Então foi isso aí, já estou há um tempo aqui, essa aqui é a piscina infantil, bem de um braço, acho, não cheguei no final aqui o braço, mas acho o tamanho do braço, aqui deve ter uns 30 centímetros de água e aqui, esse aqui deve ter um metro, fica ajoelhado aqui, é isso aí. Agora eu vou aproveitar mais aqui, mas meus pais estão lá atrás, na sombra, por causa do sol que a gente pegou ontem muito forte, acabou aí que minha mãe teve que, não ficou muito legal né, por causa do sol, ela é bem branquinha, e eu estou tudo me ardendo, meu pai também está, mas está muito top. A gente vai dar uma volta aqui nas beiradas, aqui não tem ninguém, a piscina daqui é muito boa, aqui ó, tem espaço bem grande, é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí da piscina, se tiver mais coisas aí para gravar, se tiver mais vazia, depois eu mostro uma visão gerada para vocês. É isso aí, estou aqui na piscina ainda, vou aproveitar aqui, dar uma volta aqui para mostrar para vocês como é esse condomínio aqui, o melhor, primeiro dia é um posteiro, primeiro vlog, aliás, uma churrasqueira, aqui bem na entrada da piscina. Claro, aqui para vender um ferramento ali, palmeio, mas é muito top. Obrigado. 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 E aí pai, nadou muito na praia? Rapaz, nada não, mas eu pulei bastante. E as costas, não as quimadas? Ah não, eu tava ardendo um pouco, mas agora já melhorou. Melhorou? Melhorou. Passou o protetor? Ontem eu passei. Hoje eu nem entrei, então foi de boa. Hoje eu passei um pouco o protetor porque eu tava muito filmado. Agora a gente tá aqui no subsolo. Tá dando malão no carro. Muito top aqui. Trismão tá ali esperando a gente. Ali no canto tem uns bugs, uns tops também. Vou mostrar os bugs ali. Tem dois bugs, um vermelho e um amarelo. Estacionamento aí, muito doido. Lá pra frente tinha um áudio de TV. Não sei se ele tá ali hoje. Acredito que não. E tem dois bugs ali. Um vermelho e um amarelo. Top. Tem tudo mostrado aí. Tá que legal? Tem um bug. Bem legal. Mas de resta, mais carro normal. Carro comum que a gente vê no dia a dia. Bug. Vamos ver se o áudio está aí. Tinha um áudio ali. Eu vi ele... Acho que foi ontem. Ontem a gente foi pro mercado. Tá ali, tá ali. Vou mostrar pra vocês o áudio aqui. Certo. Lhe, ficou um bom bom. Olha, como que vocêsсы hackam. Gost απ sind landscape. E aí? Fio, любой, amanhã. Olha só a frente dele De chão Maravilhão doido Deixaram que ele tá com a placa Pra ir de novo Esse é o carro mais esportivo que tem aqui De resto é tudo normal Nem sei se vai dar pra dar já pro pessoal Quero ir lá em cima pra dar cal pra eles Pra me despedir Não preciso falar com meus pais pra ver se vai dar Vamos embora mesmo Eu vou mandar o vídeo pra eles depois Eu peguei o Instagram de uma menina Isso aí, tá Desculpa aí, a gente acabou nem conseguindo falar também Tchau pra todos aí do prédio Vocês vão que eu chamei de Téu Um papão redondo Bora lá perto de mim, São Paulo E... Agora estamos aqui no estacionamento Já indo embora Dei uma nadada legal hoje Foi muito bom, galera É um pouco escuro agora, mas daqui a pouco vai ficar claro A gente vai sair aqui do subsolo Mas foi isso, de carro legal aqui, igual eu falei pra vocês, só tinha um áudio de PP e os bugs A gente viu um camaro também, só que a gente tava na praia no vlog 2, só que eu mostrei ele pra vocês E no vlog 1 também, também que a gente tava indo pra estrada Eu acho que foi o mesmo camaro Eu não consigo afirmar com precisão Porque eu não mostrou a placa, ainda bem, mas eu acredito que seja o mesmo, porque foi um dia muito... E no vlog 1 eu mostrei também um Mustang Muito bonito, um Mustang azul Não deu pra mostrar de novo, porque a gente não viu ele no túnel No túnel ia dar pra mostrar muito bem Porque parou muito No começo de estar travando demais aqui nas partes dos túneis Eu acho que no segundo túnel teve um acidente Aqui nos carros Tudo gravado Vou deixar aqui no link da descrição Os dois vlogs, tanto o primeiro quanto o segundo Esse aqui é o terceiro Eu vi aí a decolagem do helicóptero da Polícia Militar Tudo gravado pra vocês, no vlog 2 E no primeiro a gente veio e tal Tem uma interação na praia E no segundo a gente foi pra praia mesmo E mesmo na fissira A gente não foi pra praia hoje Não, eu não fui né Meu pai e minha mãe foi Só que acabei de ficar lá na piscina Mas foi muito bom na piscina Aprendi a nadar mais ou menos aí O melhor nadador do mundo aí Dos bombeiros de nato de costas Eu acho que é Luiz, eu acho Luiz Guilherme, não sei o nome do pai dele Posso estar errado aqui, mas Depois eu vou fazer um vídeo só disso, qualquer coisa Vou ver se eu consigo falar com eles Pra conseguir umas informações aí Eu falo pra vocês Mas foi muito legal Fiz bastante amizade aqui Tinha dois meninos que eram Que eu falei que eram gêmeos Mas um tinha três, outro tinha quatorze Teve esse que eu dei apelido dele de fel Porque o pai dele é o melhor nadador aí Dos bombeiros de costas Teve um outro que tava aqui Também de temporada Que é um moreno Que eu falei que é o cafão Amarela perto de mim Foi mais ou menos isso Foi muito legal aqui, bem bacana Tem pessoas aqui que vêm várias vezes no ano E tá aqui direto E a minha primeira vez aqui Já chegar assim conversando com todos eles Foi bem muito legal Uma recepção muito boa Mas foi na hora que eu tava off Na hora que eu não tava gravando Que eu tava mandando os vídeos Aí pro drive Pra poder liberar espaço E aí eu vi eles lá Tudo conversando Eu falei, ah, vou descer lá Aí eu já fui direto neles Conversei Foi bem legal Muito bacana Então já deixa seu like aí no vídeo Se inscreve no canal Coloca um comentário Se você já viu os outros dois vlogs Se você não viu Já tá aí na descrição Já saiu os outros dois Corre aí assistir Eu vou fazer mais uns takes aqui pra vocês Da viagem aqui voltando Mas eu acredito que não vai ter muita coisa nova pra mostrar Mas se tiver Eu volto aí com mais autorizações Mas vou dar umas gravadas E aí quando a gente chegar em casa lá A gente finaliza o vídeo Então é isso aí Tamo junto Daqui a pouco a gente vai passar por lá A garrafinha Salvando Aí a gente tem que fazer isso aqui tudo E lá pra frente Depois daquele Daquela ponte que tem lá Não é aquela ali não É mais pra frente dessa ainda Você vem pra cá direto né pai Não dá pra conversar agora não É, não tem que prestar atenção Não dá pra conversar Mas ele vem pra cá Mais de uma vez por semana Direto ele tá por aqui Mas eu tive demais Tá dando Mais um aviso ali ó No bloco de um eu gravei um monte de vídeos Contei mais de dez Isso porque eu parei de contar Porque tinha mais Carreira atrás? Aí ó Carretona Traz de nós Meu pai deu espaço Deu passagem Hoje se tá de carro né pai Tem que dar preferência né Aqui é oitenta por hora Mas quem já conhece É né Só pra onde fica nos rodar Entendeu Eu também sei Mas eu prefiro respeitar É Esses caras assim Difuso né Esse daí tá mais de oitenta Olha É nessa de conhecer a Haddad que se estrepa né É Só vim ter um policial Com aquela pistolinha lá Não Nem só isso De bater tudo E Só vim ter um policial Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá é só duas faixas, né? Você é louco. Lá é só caminhão e duas faixas, pessoal. Lá não vira não. Olha a tabela de preço aí. Esse aí é os preços aí. Tá. Já fui nessa empresa aí. Quando eu fui pra Praia Grande com a minha mãe, a gente foi nessa empresa aí. O milho ali tá sujo. Na garagem ficou desse jeito. Não é que é cor de pombo, não. Ficou na garagem, ficou assim. Acho que pingou alguma coisa lá do teto, ficou desse jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luz na traptura Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Paraná, Paraná 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,